Vou começar com a Natália. Atenção aí, comerciantes do setor Serra Dourada 3, que é um bairro de Aparecida de Goiânia, estão sofrendo com a falta de energia. Olha, nem está chovendo direito e os comerciantes continuam sofrendo com problemas gerados aí pela falta de energia. Isso é prejuízo. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Prejuízo na certa, viu? Pra ser bem específico, a gente tá aqui num restaurante, não é muito grande, mas depende, claro, da energia elétrica. E se fosse só a energia, o problema ainda dava, viu? Mas tá faltando água também. Vamos tratar um assunto de cada vez. Quem vai conversar comigo é o Luiz Osmar. Ele mora aqui no bairro, é vizinho do restaurante. Tio da dona tá aqui todos os dias. Luiz, vamos falar primeiro dessa questão da falta de energia. Desde quando vocês estão sem energia? Bom dia. Bom dia. Esse corte de ontem, a partir das 16 horas, deu uma pequena chuva. Não foi nada muito forte? Não, não foi nada muito forte. E a energia acabou uma fase e começou a ficar piscando a outra. Até então, até aqui no restaurante, pouquinho tempo antes da gente chegar, tava meia fase. E aí a gente sabe que essa meia fase que é o problema, porque pode queimar equipamento. Exatamente. O que a gente fez? Desligou o que podia desligar, porque tem que desligar, porque queima, né? E a gente não sabe a quem recorrer. E agora há pouco acabou de vez. Agora acabou de vez. Então, de 4 horas de ontem até agora, pra um restaurante, né? Que precisa conservar legumes, bebidas, é muito complicado. E o pior é que a gente liga lá. Eles dizem que tem uma equipe no setor. Mas essa equipe, a gente não vê. Desde ontem essa equipe aqui, até agora não resolveu. Eu acho que a gente que paga a energia direitinho, porque pra cobrar eles são bons. Isso aí não falha, não. Não, eles fazem a leitura antes do dia, rigorosamente. A gente tá vendo aqui, o Cidney pode mostrar aqui, tem muitas marcas, infelizmente, a gente tem que mostrar. São os refrigerantes, cervejas que ficam aqui. Porque aqui é restaurante de dia e à noite funciona um espetinho? À noite funciona a jantinha. E aí, se tivessem energia, dá pra funcionar? Fica difícil, pessoal. Vem comer um espetinho que quer uma cervejinha gelada, não tem como? Não tem uma cerveja gelada, não tem um refrigerante. E fora, como que conserva? Agora, outro problema seríssimo em relação à energia elétrica, a gente tentou em contato com a Equatorial, ainda não recebemos nota pra saber o que tá acontecendo. A única informação que a gente tem aqui é a do Luiz, de que tem uma equipe aqui no bairro trabalhando, mas ninguém viu essa equipe. Um outro problema que tá acontecendo aqui no bairro, o Luiz vai falar também, já que ele é o porta-voz do pessoal aqui, é a falta d'água. Vocês ficaram quase uma semana sem água. Ficou. Quase uma semana sem água. Então, a gente liga lá, alguns dizem, não, tá normal. Outros dizem, ah, tá fazendo manutenção nisso ou naquilo. Mas a água continua em falta. De normal não tinha nada. Não é normal ficar sem água? Não é normal. Quando vem o cano enche de ar, você paga um absurdo. Vem aquela água suja, eu imagino. Vem aquela água limpinha. É barro, é barro. Eu ainda tenho na minha casa. Aqui pro restaurante, como é que fica a questão da água quando chega suja? É muito complicado. Dá pra usar. Apesar que armazena na caixa, mas restaurante precisa de água pra cozinhar. Aí tem que partir pra comprar água, pra fazer comida. Os moradores compartilharam, o Loares, num grupo que eles têm aqui do WhatsApp, imagens de um local aqui pertinho, a duas quadras aqui do restaurante, onde tá vazando água. Já tem pelo menos 24 horas. E é isso que vocês não conseguem entender. Por que que tá vazando água ali e não chega água na casa de vocês? Pois é. A equipe, eu acho que certamente não deslocou até o local. E sabendo, eles estão. Porque muita gente liga, reclama, conta o que que tá acontecendo, mas não vem ninguém, não aparece. Então, não tem água, continua vazando lá, né? A conta chega. E o que que a gente pode fazer? O Sidney, meu cinegrafista, tá me alertando aqui. O pessoal da Equatorial passou aqui, é isso? Só passou. Parou, não. Passaram por aqui, pelo menos, já deram as caras por aqui, viu? Com relação a Saneago, a gente recebeu uma nota, o Loares, dizendo que o abastecimento aqui no setor está normalizado. As faltas de água que ocorrem aqui no setor Serra Dourada são pontuais pra execução de manutenção no sistema. E que a Saneago, tá informando, inclusive, que imóveis que têm caixa d'água não ficam prejudicados durante essas intervenções. Na sua casa tem caixa d'água? Tem. Ficou prejudicado? É, a barra de dois dias, a caixa pra aguentar tem que ser pelo menos mil litros. A minha é 500 litros. Essa resposta aqui não convence muito. Não, de jeito nenhum, né? Como, né? E não são todas as casas que têm uma caixa de mil litros, mais ou menos. A padrão é 500 litros, outras nem tem. Então, se a água acaba e demora pra restabelecer, quando vem, vem suja, fica difícil. E sobre esse vazamento que a gente mostrou aí no vídeo também que foi feito pelos moradores, Oloares, a Saneago disse que tá mandando uma equipe lá pra resolver. Tem que resolver, porque às vezes é até isso que tá evitando que a água chegue pras pessoas aqui, viu? É um problema sério, né? Sem água e sem energia, principalmente num comércio, é prejuízo, porque depois vem a conta de água, a conta de luz, o imposto, manutenção e tudo mais, aí não dá, né? É um problema sério.